Meu nome é Uirá, eu tenho 28 anos, sou natural de Ubar, Minas Gerais, e a minha infância foi marcada por muitas turbulências. Eu venho de uma família com extrema dificuldade, que sofreu muito com o alcoolismo e com as drogas logo nos primeiros anos. A minha mãe era alcoólatra, meu pai também, e eu tive uma infância bem difícil, no qual chegou um certo momento que a minha mãe perdeu totalmente o controle. Meus pais se separaram, meu pai teve uma segunda família, e a minha mãe, ela se perdeu por um mundo da bebida mesmo. Então, foi uma infância marcada muito pelas bebidas e drogas. A minha vida sexual, ela começou muito conturbada. Veio de vários momentos, de vários lados, e que eu não sabia, e não tinha esclarecimento familiar e social do que era o ato sexual. E aos 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a me ver como um homem gay, e como me comportar como um homem gay, e o que era. No primeiro momento, eu neguei, claro, então eu sempre fui alvo meio que de homofobia, sem saber o que era homofobia. Então, as pessoas falavam várias gracinhas, piadas, me tratavam no feminino, sem eu entender o que era isso. No entanto, a palavra feminino era uma coisa que sempre me atingia muito, sem entender o que era. E aos 16 anos, eu trabalhava e eu tive uma relação sexual com uma pessoa totalmente desprevenida. Eu não tinha conhecimento sobre o preservativo, não me foi dito o que era preservativo, como usar o preservativo. E eu tive uma relação com uma pessoa, e essa pessoa, não sei se ela agiu por má fé, mas boa também, eu creio que não. Mas aí eu tive uma relação sexual totalmente desprotegida com essa pessoa. Passou-se uns 3, 4 meses, eu trabalhava para um cara que também era gay, um homem gay. E ele, quando eu fui chegar na casa dele para fazer um acerto de contas do trabalho, esse cara que eu tive uma relação estava dentro da casa dele. Aí eu assustei com a presença dele. O meu patrão, que desconfiava que eu era gay, me perguntou sobre ele, e ele viu como eu tinha gaguejado, e ele falou assim, olha, se você ficou com o Paulo, você tem que tomar cuidado, porque o Paulo é soropositivo. E eu não sabia nem o que era o HIV na época, eu só sabia, tipo, pronto, eu tenho o HIV e eu vou morrer a qualquer momento. Então, dos meus 16 até os 18 anos, eu tinha certeza absoluta que por eu ter tido a relação sexual desprotegida com uma pessoa soropositiva, eu estava infectado, que era o meu fim. E foi um padre que teve a paciência de me explicar e falar, olha, você precisa fazer um exame, você precisa, quanto mais cedo você souber, o resultado é mais fácil para você se cuidar e tudo. E aí eu fui ter coragem de fazer, porque eu tinha medo do que os meus amigos, que já diziam coisas, iriam dizer. Foi quando eu fui fazer o primeiro exame de sorologia, e eu lembro de eu abrir o exame dentro de uma sacristia da igreja, assim, de tão tenso que foi para mim, e quando deu o negativo, eu relaxei na cadeira de uma forma que eu vi que tinha muito tabu ali. E quando eu comecei a buscar conhecimento sobre a PrEP, eu vi que a PrEP não é uma forma de você excluir os outros meios de proteção. A gente entende que o meio mais seguro de proteção ainda é a camisinha. Ela não protege de outras doenças. Aí eu fui estudar o que era a PrEP, saber o que era, como assim, uma pré-exposição para a falexia, esse tabu de ter que tomar um comprimido todo dia, a todo momento, coisa cansativa. Mas aí eu vi outros pesares, porque a PrEP não agiu no meu corpo como a PrEP agia. A PrEP me fazia mal, o meu olho ficava meio amarelo, eu sentia muita diarreia, muito mal-estar. E a PrEP eu nunca senti nada. Aí eu comecei a tomar a PrEP nesse momento, assim. Eu acho que, estrategicamente, uma forma de melhorar qualquer coisa, até o conhecimento do HIV, o conhecimento da PrEP, tudo envolve muito a questão da educação. E a forma que a gente tem de discutir a educação. Existem muitos tabus de alguns grupos que entendem que levam para o lado que, por causa da promiscuidade que se criou, essa palavra promiscuidade que muitas vezes é atribuída a homossexualidade, inclusive a masculina, as pessoas acabam tendo vários tabus. Então fica, ah, o gay é promíscuo. Então, até muitos grupos militantes mesmo entendem que essas formas, por exemplo, a PrEP está disponível mais para HSH, homens que fazem sexo com homens. Então muitas vezes eles entendem como uma certa forma de preconceito. Já eu não. Eu tenho uma ideia assim. Não, está ali, está no meio. Vamos falar sobre, vamos usar a mídia para falar sobre. Eu acho que hoje nos espaços voltados para o público LGBT tem a PrEP como uma forma de divulgação. Mas eu acho que precisa ser mais massivo, assim, adentrar mais os espaços para que seja uma ampliação também, para que não fique só entre nós gays, assim, porque ou a comunidade LGBT, QI, mas que entre também para o mundo hétero e que as pessoas entendam que realmente a gente está de um jeito que estão evoluindo sobre a doença, sobre a infecção. É como algumas pessoas falam, ah, é tipo, como se fosse a PrEP é tipo anticoncepcional. Mas se você for olhar para um lado, antes a mulher também só tinha camisinha como meio de prevenir da gravidez. E hoje tem o DIU, tem outros. E a gente está caminhando para isso. Hoje tem a PrEP, já tem o EMP, já está fazendo outros estudos, a PrEP injetável, para que cada vez a gente caminhe mais para uma possível cura, um possível meio de prevenção mais temporário, que não seja massivo todos os dias e nem dolorido como uma injeção. Agora que eu já sei sobre a PrEP, a minha vida mudou muito, inclusive a sexual, assim. Eu tenho mais liberdade de falar sobre sexo sem tabu, sem preconceito. Eu tenho liberdade de me relacionar com pessoas independente da sorologia delas. Eu tenho liberdade de conversar com as pessoas sobre a PrEP, tirar o tabu delas sobre o HIV, sobre a PrEP. E mudou mais ainda da forma como eu me relaciono com essas pessoas, porque é muito inclusivo. A PrEP, ela tem essa chave da inclusão. E mudou mais ainda da forma como eu me relaciono com as pessoas.